Música 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 Ação 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 Sejam todos bem-vindos a mais um vlog do Jaro Pois o Jaro está de volta e para um vídeo bem rápido que eu trouxe para vocês Eu trouxe o Coupe Challenge Sem mais delongas, editor Por favor, solta o índio Música Eu vou fazer só um Bec Bec, acho que é assim que se viste, não sei Estou a gravar já em casa Em Luanda Mas o vídeo foi feito em Açucarera Eu fiz as montagens praticamente só para pôr nas redes sociais Tipo Instagram, Facebook, Snapchat e tal Mas agora estou a fazer uma versão mais alargada Para pôr aqui no Youtube Que é o meu canal Para vocês verem como foi o nosso challenge Vou editar algumas coisitas Vocês vão poder notar que eu editei algumas channels mais Espero que curtam do vídeo Então, bora lá Tchau 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 Oh, what the fuck? Espero que tenham curtido do vídeo, esse foi um dos nossos erros ao tentar dançar o Coupé Challenge É um challenge que não viralizou assim tanto quanto os outros na internet, mas tem um montão de pessoas que estão a fazer Então espero que vocês tenham curtido da minha versão, a versão Puzari com o Stefan Dias, meu bro Isso por acaso foi gravado quando estávamos no Bengo, em Caxito, Açucareira, lugar bonito Muito obrigado, para vocês que chegaram agora vou repetir novamente, não esqueçam de se inscrever no canal Deixar aquele like bem fixo para poder fortalecer o canal E deixe aquele seu comentário porque vai engrandecer muito o canal dando a tua opinião, a tua crítica Sobre o que está bom e o que não está bom, certo? Valeu pessoal, força, ouba, selva, cessa, tayumba, lacatada